Bom dia! Nossa, dormi bastante pra dar uma descansada. Acordei louco de preguiçoso. A casa tá tudo bagunçada, gente. Não sei se eu chamo só pra vocês. Olha, é tênis, é roupa. O computador tá ali. Eu fui deitar ontem e falei assim Ai, não vou mexer em nada. Não quero mexer em nada. Gente, eu tô precisando descansar. Olha, vocês pensam que fazer vídeo não cansa? Mas cansa? Eu não sei por que que cansa. Lógico, demora, né? Vocês veem uns 10, 13 minutos. E eu demoro várias horas pra terminar um vídeo, né? Mas parece que cansa, assim, uma canseira que... Ai, não sei. É uma delícia fazer vídeo, mas... Meu Deus do céu, que canseira que dá até em hora. Ai, eu taquei o... A sanduicheira aqui no 110. Ela funcionou. Eu só percebi que ela... Não esquenta tão rápido. Mas pelo menos pra esquentar um pão de vez em quando, dá, né? Deve puxar uma força que vai pular pra cima. Mas como eu falei, de vez em quando, né? De vez em quando a gente merece alguma coisinha. Mas voltando pra história da canseira, que vários... Não sei se falar que... Que eu tava triste esses dias. Eu não tava triste, gente. Eu tava cansado. Daí, quando chega a tarde... Nossa, eu fico... Parece que sei lá. Por isso que eu faço mais stories cedo do que... A noite. A noite eu tô moído, esvairido, sucumbido e encandecido. Eu não consigo. Ah, os passarinhos acharam o pãozinho. Depois de três dias, né? Olha lá, comendo o pãozinho ali. Esse carro aqui não é meu não, viu? É do... O vizinho que pediu pra pôr aqui. Olha lá, que belezinha. Ó, e tá eu aqui, ó. Juntando roupa na mala pra levar lá na mãe pra lavar. Um monte. Eu queria lavar hoje os... Como fala? Os... As cortinas. Que hoje tá um sol bonito lá fora. Hoje é de lavar cortina. Mas senão é muita coisa me levar lá depois, né? Olha. Que chique, olha lá. Vamos usar a praia. Lembrou que essa música tá no grupo de risco, viu? E vai eu subir a ladeira a lavar roupa. Acabei de chegar aqui na mãe. A mãe tá comendo... O que que é isso? Costela? Costela de boi. Na rua pra atender o que tá se passando. Pergunte se a boneca quis saber de mim. Mas nem pulou em mim hoje. Olha lá, a mãe deu um osso de boi pra ela. Nem tchum pra mim hoje. Olha lá, tá batendo já a roupa. Tá na metade já. Tanto tá lavando. Gente, vocês não precisam se preocupar. Que eu ganhei uma máquina de lavar. Logo, logo eu já mostro pra vocês. A mãe não tentei paciência de esperar a máquina dar o tempo. Daí, a hora de chegar a máquina eu mostro pra vocês. Que louca de bonita. A pernigueira apareceu ali, ó. Amanhã sou carne hoje aqui no fogão a lenha, gente. Mas depois eu mostro pra vocês a carne. Vem aqui. Olha, nem tchum pra mim hoje. Ela quer saber de carne. Nossa, dormi a tarde inteirinha. Dormi torto no sofá ainda assim, ó. Só falta amanhã. Amanhã tudo dolorido. Mas tava precisando dormir, meu Deus do céu. Ai, cheio impossível que agora não descansou. Apesar que teve mais uma noite pra dormir ainda, né? Aí descanso de vez. Ai, cheio de boas-cavalo aqui. Tô fazendo uma pipoca agora aqui, ó. Vou ter que comer. Comer um pouco desse doce. Ai, hoje eu teria que ir pra comer doce também. Eu tava pensando aqui. Será que eu não tô com verme, gente? Essa canseira minha não é possível. Acho que é as verme que tá surgando... Como fala? Puxando tudo a minha energia. Eu devo estar com uma verme aqui que ela deve estar puxando até a minha alma. Que não pode uma canseira dessa tudo dia. Eu acho que eu vou... Essa semana eu vou tomar um remédio pra verme. Diz que pode tomar, né? Imagina, toma um remédio pra verme e de repente pixa. Três casal de lombriga. Mas às vezes é verme, não vai saber, né? Licor de cacau Xavier. Ai, bom dia! Tão animado pra começar a semana, gente? Tem que estar, né? Tão animado, lutando, o sol tá nascendo, o dia tá acontecendo, e a semana tá chegando, vai fazer o quê? Vou dar uma olhadinha na frasinha aqui pra começar a semana. Vou achar uma aqui. Achei. Peraí. Cura-me, Senhor, e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, porque és tu a minha glória. Ai, gente, tem coisa que eu não sei interpretar pra vocês. Gente, eu acordei com essa música na cabeça. Vou ter que ouvir. Não pare de tocar na cabeça minha. Ai, uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês ontem, que eu sempre conto das séries que eu tô assistindo, né? E ontem tinha uma série na Netflix, que é uma série brasileira, e eu tava com preconceito, né? Eu falei assim, ah, não vou assistir séries brasileiras, não vou assistir. E daí eu fiquei matutando, aparecia lá pra mim, eu não assisti, e eu vi um povo comentando na internet, e falei assim, ah, vou dar uma olhadinha, como quem não quer nada, né? Que é uma série que fala sobre o folclore nosso, né? Do Saci, do Curupira, da Cuca. Falei, ah, não, não é possível. Se desplica pau amarelo, não, né? E daí, eu fui dar uma olhadinha. Gente, não é que é boa mesmo? Chama Cidade Invisível. Pense numa série... Gente, eu sei lá, eu gostei. Eu achei que por ser brasileira não ia ser bom, mas eu adorei, não terminei de assistir ainda. Tô assistindo aos poucos, porque é por causa de falta de tempo, né? Mas tem até a Cuca, gente. A única coisa que a gente fica meio assim... Não é assustado, a gente fica meio assim, né? É que a Cuca não é um jacaré. A Cuca é uma bruxa. Mas ficou bom do mesmo jeito. Gente, é hora que vocês puderam ter uma olhadinha lá. Chama Cidade Invisível. Olha, o Curupira aparece mesmo, de verdade. O Curupira. Até agora apareceu o Saci, apareceu a Cuca, o Curupira, a Yara, a sereia. O rabo da sereia, olha, tá melhor que rabo de sereia de filme americano. Adorei. Ai, tinha esquecido. Aparece o Boto também. O Boto aparece bastante. O Boto Rosa. E... Eu tenho a desconfiança que tem um lobisomem pro meio. Eu acho. Eu acho. Mas esse eu não vi ainda. Fui na farmácia agora lá. Comprei um... Um polivitamínico. Vê se cura essa canseira a mim que eu tô tendo. Diz que é vitamina de A a Z. Tô tudo no talo, assim, o tanto de vitamina por dia. Daí eu comprei. Só que eu achei caro. Mas vai fazer o quê, né? Tá precisando? Não pode chegar no final da tarde. Eu tô com vontade de desmaiar no chão de canseira. Daí eu cheguei lá. Falei. Moça, qual que é a diferença desses dois? Ela falou. Esse é o de homem e o do outro lado de mulher. Falei. Pois pegue metade de cada um, chacoaia no vidrinho e venda pra mim. Ela deu risada. O EG do céu. Eu sabia que tinha Kinder Ovo de menino e de menino. Agora o polivitamínico de homem e de mulher é demais. Vai fazer o quê, né? Peguei o de homem. Aí, ó. Cheguei em casa e já deitei. Tá? Aí, eu acho que é a hora que a gente chega num ponto da vida. A gente tá comprando polivitamínico pra sobreviver. A vida da gente é só ladeira abaixo daí. Bom dia. Ai, curtei bigarrento hoje. Ai, hoje é o primeiro dia da minha vitamina. Eu coloquei ali na mesa um copo de leite, um pedaço de pão e uma vitamina. Vocês estão lembrando eu do negócio que eu passei no pé lá, né? Até agora não saiu uma casquinha, ó. Tá tudo normal o pé. Recebi uma mensagem de algumas pessoas que dizem que demora quatro dias pra começar a cair. Cair o pé, não. Começar a cair o couro. Mas já faz quatro dias, não faz? Já é pra tá caindo já. Mas até agora meu pé tá normal ainda. O produto ainda não funcionou. E aproveitar que eu tava na casa da mãe agora pra pegar minha roupa. Cadê que tem uma malada de roupa lá? Que a gente foi lavado no domingo. Eu não levei pra casa ainda. Mas agora tem que ir lá no mercado pegar a coisa pra fazer vídeo pra vocês. Como que eu ia entrar com mala dentro do mercado, né? A gente na cidade já não é bem falado. Vai pegar uma mala. Entra dentro do mercado com mala. Eles vão falar assim, nossa, vai fazer a malada lá dentro, né? Então daí não deu, gente do céu. Depois eu pego minha roupa lá. Tá acabando já minha roupa. Gente, eu tô um pouco de sumido. Mas é porque eu tô resolvendo... Ó a papelama. Eu tô resolvendo os negócios que eu preciso. Daquela dívida que eu falei pra vocês que eu tenho pro governo, né? Talvez você consiga resolver. Mas olha de papel, gente do céu. A gente coloca tudo na mão de Deus. Porque a gente não entende essas coisas. Pra turma engambelar, a gente é facinho. Já fui lá tirar chefe. Tem que ir lá na mãe pegar um comprovante de endereço. Vou ter que ir no cartório ainda. Já gravei o vídeo de vocês hoje. Tem que voltar pra fazer mais algumas coisas. Meu Deus, hoje é o dia. A sorte que eu tomei a vitamina... Olha, eu não sei se foi a vitamina ou foi psicológico. Porque eu não tô com sono, não. Ai, gente do céu. Agora eu tô indo lá na lotérica. Se tiver aberto ainda, né? Vou poder pagar outro boleto. E amanhã eu ter que vir no cartório pra reconhecer a firma que não deu tempo. Tantas coisas que eu tava fazendo hoje. Pensa na terça-feira tirana que eu tô tendo hoje. Ai, pronto. Agora eu tenho que pegar um... Uma conta de água que eu peguei lá da casa da mãe. Pra servir como comprovante de residência. Que a gente, que já não tem o nome dos mais limpos. E para o aluguel. Não tem nem como comprovar a residência, né? Vou levar lá pra mãe. A conta que eu peguei dela. Se não, é três dias e três noites falando. Que eu não levo a conta logo. Aproveitar, vou jantar lá, lógico. Eu tô morrendo de fome. Ai, fiz um sucão de limão aqui agora. Tá trincando de gelado. Vamos poder comer um pouquinho de janta. Sorte que sobrou do almoço. Ó, ó a pratada aqui. Cadê a... Ó, a fiscal já tá ali. Deixa eu mostrar pra vocês a fiscal. Aqui, ó. Ó. Mas não pode ver a gente mexer em prato. Mas a mãe não gosta. A mãe só dá ração pra ela. Às vezes a mãe dá um pedacinho de alguma coisa pra ela não ficar com vontade. Só. Mas tem que dar ração. O seu é ração, filha. Vai pra lá. A mãe tá aguardando as plantas lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Xiu, pai de morder. A pantera fica mordendo a gente. Cadê? Ó. Vai. Ai, não pode ver uma canela. Sai. A mãe tá aguardando as plantinhas aqui. É bicho isso aqui, mãe? É isso aqui? É. É o bichinho da soja. Bicho da soja. Olha lá, gente. Cheio de bicho, ó. A couve da mãe. Cabe com tudo. Eles comem? Tudo cove? Tudo. Cove, cebola. Cabe com tudo. De ação, mãe do céu. Mas só é a água da soja. A água da soja vai comer dois anos, pode usar e vai dar nele. É da bonita, senhor e senhora. Ué, cadê a mangueira que eu dei pra senhora? Mangueira? Aquela pra lavar o quintal. Você sabe a água da soja? Ué, mas qual que é a diferença? Não, eu vou arrastar aqui o quintal pra furar. Não fura. Ela é feito pra isso. Não, ela vai falar igual ao quintal. Pra lavar o quintal. Esse aqui é só fácil. Mas não fura, mãe. Pode cruzar. Olha, querendo o colo. Mas tá tudo moiada. Quem que vai carregar uma cadela moiada? Não vou carregar, não. Olha, mãe. Morde a gente se não carregar ainda. Quer carregar ela. Ela pula na gente pra querer ser carregada. Olha. Tá tudo moiada. Querendo os pais. Sai. Pode ficar aí. Olha, tô levando uma malada de roupa limpa pra baixo. Ai, meu Deus do céu. A turma que vê, Pedro, que eu tô chegando de viagem, né? Aproveitar que não tá chovendo pra jogar o mata-mato caseiro aqui. Tá cheio de plantinha de novo na beira de casa. Tem que matar elas. Bom dia. Nossa, mas tá um friozinho lá fora. Não dá coragem nem de ir jogar o lixo. Aqui dentro de casa tá quentinho. Dá até gosto. Acabei de vir do cartório, gente. Tá aí o atrás da documentalhada. Ele tá indo ao tufo. Pra resolver as coisas. Pra resolver, né? Sorte que o cartório é pertinho aqui de casa. A coisa boa de morar em cidade pequena, de quando tem as coisas, é que as coisas é perto de casa. Por exemplo, eu quando morava em Sorocaba, pra ir no cartório, eu perdia uma hora, duas horas do meu dia. E aqui não. Aqui, vou ali em 20 minutos e já faço tudo. Quando tem, né? Por exemplo, se eu precisar ir no fórum, eu vou pra outra cidade. Dependendo da loja, eu tenho que ir pra outra cidade também. Dependendo do banco, eu vou pra outra cidade. Mas quando tem, é bom. Tô pagando minhas contas aqui hoje. Já paguei aluguel. Paguei a internet. Vou pagar a conta de água. A conta de luz não chegou ainda. Graças a Deus, o Tomás não chega. Mas, sabe quando sobra um dinheiro na carteira, Fubá? Tem alguma coisa que tá faltando pra pagar. Eu não sei o que que é. Não é possível. Tem alguma coisa que eu vou ter que pagar e eu não percebi ainda. Ou se o gás já não estiver olhando pra mim ali, né? Já separei o dinheiro da mãe hoje também. Esse dia a mãe vira um doce comigo. Eu tenho certeza que até a mistura vai ser mais gostosa hoje. A mãe adora o dia do pagamento. Que daí eu levo o dinheiro pra ela também. Gente, vamos ver se eu consegui ensinar a pantera a pegar o osso. Pera aí. Aqui, Fih. Espera aí. Tá pegando? Vamos ver se... Aqui, aqui. É o osso na minha canela. Aqui o osso, Fih. Aqui o osso. Pega aqui. Pega lá. Vamos ver se ela traz. Traga. Olha lá, veio sem. Pega. Pega. Traga aqui. Mas tem que trazer. Ali, ó. O osso ali, ó. Aqui o osso. Aqui, ó. Pega lá. Traga. Ai, que belezinha. Trouxe. Hum, que belezinha. Ó, outro caminho agora. Vamos ver se vai nesse. Pra lá. Corra, pega. Ah, agora trouxe. Ai, que belezinha. Fui lá no mercado agora. Comprar pão com mortadela. Fazia dia já que eu dava vontade de comer pão com mortadela. Falei assim, ah. Dessa semana não pode passar, né? Tô com vontade de uma lombrigueira. Eu quero comer pão com doce aqui no mortadela. Ainda que é pra matar bem minha vontade. Ah, hoje tem gravação do... A procura de uma estrela. Já adiantei tudo minhas coisas também. Pra poder ficar livre. Que logo, logo mais a gente vai gravar. Eu, o Rafa, o Dênia e a Carol. Ai, gente, tá muito legal as gravações. Vocês tem que ver. Vocês não perdem por esperar. Vai tá super legal. Então hoje eu tô disponível pra eles. Lavo, passo, cozinho e gravo. Mentira. Olha que maravilha. Hum. Que delícia, que eu vou montar que eu tava. A minha cabeça tá muito ruim, gente. Do reality estrela do YouTube, né? E acabamos agora, gente. É babado, viu? Os meninos tão tudo mortos. Os meninos tão tudo caídos. Um caído pra um lado, outro caído pro outro. Terminamos de gravar mais um episódio do... A procura de uma estrela. Hoje eu tomei banho, gente, do céu. Pra tirar o corpo ruim. Mentira. Nossa, mas cansou. Mas tava uma delícia gravar. Tava junto com o dele, com a Carol e com o Rafa. Gente, vocês aguardem. Porque tá muito legal. Nossa senhora, mas eu tô tão cansado. Mas, gente, eu acho que aquela vitamina tá ajudando o eu. Eu não sei se é psicológico, mas talvez seja a falta de vitamina no corpo mesmo. Porque eu tô cansado, mas não é uma canseira igual a semana passada. Que a semana passada eu fui fazer a receita do bolo. Vocês sabem o bolo de maisena. E daí eu coloquei no forno e parei de gravar, né? Falei, eu vou deitar um pouquinho no chão no tapete aqui pra esperar o bolo assar. Vocês acreditam que eu deitei e já dormi? A sorte que eu acordei bem a hora que o bolo tava cheirando. Daí deu tempo de tirar o bolo no tempo certinho. Mas hoje eu tô cansado, né? Acordei, era umas 5 horas até gravar tudo. Porque eu tinha que adiantar pra ir atrás da papelada. Daí tive que gravar o vídeo pra vocês. Daí agora eu tive que gravar o A Procura do A Estrela. Eu tô cansado, mas é uma canseira normal. Não é aquela canseira sucumbida que eu tava. Então talvez a vitamina esteja funcionando. Teve dia de gravação com o Karol, Rafa Bartovski, Karol Kiyoko, Rafa Bartovski e Fubá. A gente foi babado, viu? Fui babado. A gente tá cansado. Como eu tô aqui jogado no sofá... Bom dia! Gente, eu tenho um boneco num pernilongo aqui hoje de novo. Tive que levantar, passar veneno no quarto. Fui lá na sala, fiquei assistindo há uns 10 minutos alguma coisa. Por causa do cheiro do veneno. O veneno diz que não tem cheiro, mas eu sinto o cheiro. Não adianta. Daí eu voltei pra poder dormir de novo. Vortei pro velório já do pernilongo, né? Eu já tava com a cascadela esticada na hora que eu voltei. Daí consegui dormir. Olha, eu coloquei um pedacinho de bolo velho pra os passarinhos comer ali, ó. Tão comendo. Tinha uns três ali agora há pouco. Foram embora, não quer aparecer. Mas daqui a pouco aparece mais. Eles gostam de bolo velho. Olha que três passarinhos enormes que apareceu ali, ó. Pra querer tocar o pardalzinho, coitado. Agora é esse que tô comendo. É dois passarinhos que eu não sei qual que é. E uma rolinha. E tá ali um coitadinho, esperando só a vez dele. Olhando pra cima com os olhos melindrosos, querendo. Olha o outro ali, ó, que apareceu agora. Pra querer também. Mas tá as pernudas, a boneca, ó. Comendo tudo bolo. E não deixa mais nem pra rolinha, coitada. Ó o passarinho querendo chegar perto, mas não tem coragem. Olha. Eu quero dar bota das coisas, gente. A mãe falou que ela tem medo de caminhão, gente. Diz que morre de medo de caminhão, né, mãe? Diz que passa caminhão grande, né? É, eu tenho medo de caminhão. Já são. Diz que sai correndo tudo quando vê caminhão. Tem medo de caminhão, filho? Tem. Olha, vocês estime eu. Tô indo no mercado debaixo de chuva. Olha, até meu cabelo moçou. Botou com guarda-chuva aqui sem engrossar. Tô lá buscar as coisas pra fazer vídeo pra vocês. Ai, pior que o meu tênis é furado por debaixo. Tá, já tá tudo moiado. Tá a mesma coisa que eu tô pisando em modos moiado. Vai, quack, quack. E o IPCZ, gente do céu, ficou tudo esses dias sem chover. Daí eu falei assim, ó, vou passar o mata-mato caseiro nas plantinhas, né? Passei o mata-mato, choveu. Quer dizer, não adiantou nada. Moiou tudo o mata-mato agora. Arrancou tudo o meu veneno. Olha, acabei de chegar aqui, ó, da casa da mãe. A pantera não veio, olha lá. Agora ela viu eu. Vai vir correr ali. Ela foi lá no quintal de medo do caminhão, que tava na frente. Pera que tá sujo de barro. Deixa eu vir pra cá. Cadê ela? Ó, tem um caminhão lá na frente, ó. Cadê ela? Tá vendo o caminhão lá? Ela saiu correndo de medo do caminhão. Você tá tudo suja, filho do céu. Tuxo de barro. Olha lá o caminhão. Vou chamar o caminhão pra você. De ação. Tem medo de caminhão, gente. Deve ser por causa de... Da estrada, né, mãe? Deve ser porque lá, quando ela tava abandonada, os caminhões quase pegavam ela. A mãe falou que aparece o caminhão, ela corre dos caminhões. De ação, não mãe? Ai, terminei agora de gravar todos os vídeos que eu tinha. Hoje eu gravei bastante. Pra poder dar uma descansada no final de semana, né? Daí eu dei uma adiantada nas coisas aqui. Já tomei banho. Lá fora tá chovendo também. Quer dizer, parou agora, mas tá choviscando ainda. Vou mostrar pra vocês a árvore que nasceu mais flor nela. Olha lá, agora nasceu bastante flor. Olha lá a situação que tá. Não dá pra ver? Deixa eu chegar mais perto aqui. Ó, tem bastante flor aqui. E bastante aqui. Vai lá em cima não nasceu ainda. Acho que vai nascer. Pra que nasceu bastante flor, eu mostro pra vocês. Eu não vi a hora de chegar a hora da janta, que eu trouxe carne moída lá da casa da mãe. E comprei os pãozinhos. Já até fiz o buraco aqui, ó. Vou comer pão com carne moída. Tava com vontade faz tempo já. Olha que delícia. Isso aqui é comida de casamento. Louco de gostoso. Já vou sentar pro cestinho ali. Vou comer esses pão. Olha, saiu um solzinho singelo agora aqui. Ficou bonito o final da tarde com esse sol. A sombra das coisas tá bem comprida agora. Olha que bonito que tá tudo. Foi só no meu Instagram que apareceu esse negócio do ano do boi? Eu não lembro de ter começado a seguir esse tarde ano do boi. Não consegue sair daqui. Tá lá o primeirão ano do boi. Não sei se também tá assim, gente do céu, com o ano do boi aí no Instagram. Bom dia. Nossa, bem que ano passado eu tava se preparando pra... gravar vídeo pra vocês lá no Carnaval de Avaré. Fiquei lá dois, três dias. Não lembro quanto que é. Eu sei que eu gravei vídeo pra vocês, né? Esse ano, querida, o Carnaval vai ser pegando uma vassoura, um rodo e limpando a casa. Porque, né? Não tem. Não tem. Meu Deus, tá gelado aqui fora. Fiquei jogar o lixo lá. Nossa, lá dentro tava tão quentinho. Perdei o restinho do bolo aqui pra colocar lá pros passarinhos. É o último dia que eu vou colocar bolo, porque depois só vai ter pão. E parece que pão eles não gostam, os bonecos. Pior que tá tudo moiado aqui. Ai, vai moiar tudo. O bolo deles. Peguei um pano velho pra secar, porque dá dó deixar o bolo moiado ali pros coitados. Ah, agora sim. Aí pelo menos eles comem o bolo sequinho. É jaquizinho agora. Bem gostoso o bolo pra isso. Ai, meu Deus. Acabou de arrebentar meu chinelo de novo. Apesar que é o chinelo que já arrebentou pela... Trezentésima vez, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Ai, agora eu vou pinchar no lixo. Não vou mais colar. Olha aí. Já tava colado aqui. Agora descolou aqui, que já tava colado também. Agora arrebentou de vez. Agora eu vou usar o chinelo novo que vocês deram pra mim. Não vou mais usar chinelo, velho. Ah lá, mas já vieram. Já tem um ali. Tinha três. Estão vindo. Eles pegam um pedacinho e levam lá pra árvore. Deve ter algum ninho lá nessa árvore que estão levando. Faltou uma hora pra eu postar um vídeo pra vocês. Eu não consegui gerar o vídeo. O programa... Tem algum erro no programa que eu não tô conseguindo achar. O vídeo tá editado. Terminei agora. Terminei atrasado. Não fui almoçar ainda, gente. Eu tô com a barriga na costa. Tá no osso grudado assim, ó. Ai, gente do céu. Torce pra dar certo esse vídeo. Eu tô tentando achar qualquer erro no programa. Hoje eu tô apuradíssimo. Mas há de sair esse vídeo de hoje pra vocês. Ah lá, de ação. A mãe tá levando a pantera pra passear lá em casa. Ai, tá comendo caminhão. Ah lá, de ação. Comendo caminhão. Venha. De ação. Passa caminhão, ela sai correndo tudo, gente. Vai demorar pra ela acostumar. Tem que ir passeando com ela todo dia, mãe. Senão ela não costuma que o caminhão não vai pegar mais. Vem. Foi embora, mãe, com a pantera lá, ó. De ação. Acho que a pantera ficou com medo da mãe largar ela aqui. Foi embora que nem tchum pra mim. Bom dia. Ai, tirei pra dormir mais um pouquinho hoje. Que é sábado, né, chefe do céu. Eu mereço dormir um pouquinho mais. Vou ver se acorda disposto. Começou a chover aqui. Tá uma chuva bonita. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Chuva calminha. Olha lá. Ó a árvore. Já tem bastante flor, já. Aproveitar que parou de chover. Vou lá na manhã almoçar. Ai, meu Deus do céu. Até que enfim chegou. Nossa, a árvore tá tão bonita. Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora que acabou a chuva. Dá pra vocês verem melhor ela. Tá cheio de flor mesmo. Olha lá, ó. Olha que bonita. Gente, esse carro aqui é do meu vizinho, viu? Já vi várias. Umas 30 especulantes rodinhas perguntando que carro que era esse. É do meu vizinho. Olha que linda a árvore. Bastante flor. Gente, eu não tô sumido. É que eu tirei pra descansar hoje. Não deu pra descansar muito bem. Eu fui dormir. Daí já tinha gente batendo palma na frente de casa aqui. Daí eu fui atender. Fui deitar de novo. Dormi 20 minutos. Bateram palma na frente de casa de novo. E daí eu fiquei deitado. Que nem um boi tatá. Mas daí tem um ano. Eu tinha que fazer um negócio. Que essa semana eu vou contar pra vocês o que que era. E eu tinha que arrumar uns negócios aqui. E depois tem a louça pra lavar. Tem a casa pra limpar. Mas eu não vou limpar a casa. Essa semana eu vou pedir pra Maria vir ajudar eu a limpar a casa aqui. Porque senão eu não consigo descansar mesmo. E eu tô muito cansado, já do céu. Eu tomei a vitamina, melhorou. Meu Deus, esqueci de tomar a vitamina hoje. Será que é essa a canseira que eu tô sentindo? Eu vou tomar enquanto eu vou conversando com vocês. Será que pode tomar a vitamina atrasada? E a vitamina tá ajudando. Mas editar vídeo cansa muito, gente. E eu tô diminuindo também o tanto de tempo que eu fico olhando no celular. Porque como tem bastante de vocês agora. Daí o tempo que eu passo olhando pro celular e lendo as mensagens. Porque eu não saio dando coraçãozinho. Eu leio todas as mensagens que eu dou coraçãozinho, eu leio. E daí fica muito tempo olhando pro celular e começa a doer o olho. Essa semana eu tava com dor aqui atrás desse olho. E daí eu tomei remédio pra poder dormir. E daí cansa, né? Daí esse final de semana, hoje eu falo assim, ó. Não vou olhar tanto pro celular pra dar uma descansada na vista também. Ó a vitamina do problema é essa aqui, ó. Chama a Levitam. Lavitam chama. Meu Deus do céu. Se não fosse o seis, já ia ficar sem vitamina. Hoje eu tava sentindo mesmo alguma coisa diferente. Na verdade, o que eu queria fazer é viajar pra algum lugar. Ficar uns 10 dias, algum lugar, descansando. Lógico, eu levo vocês juntos. Vou gravando tudo que eu faço. Mas daí tinha que pagar pra alguém editar pra mim. Ou fazer igual nas férias passadas, né? Que eu não editava. Colocava o vídeo pra vocês direto. Pra vocês poderem ver. Pra poder descansar, né? Mas como que viaja com essa doença pra tudo quanto é lugar, hein? Tá vendo? Vem o vórter com um casar de doença pra trás. Então não dá pra fazer isso. Mas assim que for possível, eu vou... Vou viajar pra algum lugar. Vou descansar em algum lugar. Porque todo mundo merece descanso, né? Fumado. Você olha o meu cabelo. Parece o cabelo do Ravengar. Olha que dia bonito que tá. Dia não resta o dia, né? Olha lá, ó. Tá umas nuvens bem bonitas lá.